Rapaz, vocês viram como é que está essa loucura aí da promoção da luta contra, de McGregor contra Mayweather? Caramba, acho que vai ser a luta do século. Peraí que eu vou fazer essa barba. Aí, agora sim. Sabe por que eu fiz também a minha barba? Porque hoje nós vamos para o hotel. Paula está fazendo aniversário amanhã e estava pensando num presente e decidi ir para um hotel. Mas não é uma viagem, é um hotel aqui dentro da cidade, pertinho de casa. Só que é um hotel bem legal, procurei uma promoção maneira. A galera me perguntando o que eu acho dessa luta McGregor e Mayweather. Falando de show business, essa luta é 90% show business e 10% esporte. Show business, entretenimento, eu acho que é a maior luta do século. Ela vai movimentar uma quantidade de dinheiro absurda. Todo mundo vai sair feliz. O fã do MMA, o fã do box, os organizadores. Dana White está feliz da vida. McGregor vai ganhar 75... Oi? McGregor vai ganhar... O McGregor vai ganhar 75 milhões de dólares. Como diz Dana White, vai ser difícil ele querer voltar para o MMA depois de ganhar 75 milhões de dólares. Mayweather deve ganhar a sua bolsa de sempre, 200 e poucos milhões de dólares. Agora falando no ponto de vista do boxe, técnica versus técnica. Vamos imaginar o seguinte cenário, é o melhor dia para os dois, os dois acordaram bem, fizeram o melhor camping de treinamento possível, estão na melhor fase. Nesse cenário, o Mayweather dá um pau no McGregor. É outra realidade. Filha, filha, quem você acha que vai ganhar? McGregor ou o Mayweather? Hum? McGregor ou o Mayweather? Quem? Quem vai ganhar? O que? Uma luta de boxe. Você. Eu que vou ganhar? Yeah! Já fez isso? Já experimentou ir em um hotel na própria cidade? Eu recomendo. Faz toda a diferença. Não é o mesmo clima, é outro clima. E obrigado pelos elogios sobre a edição dos vídeos. Eu mesmo faço no braço. Estou aprendendo, mexendo, brincando. E aí? Não, vamos falar de entretenimento, vamos falar de luta, vamos falar de técnica. São 21 anos de boxe, fazendo isso todo dia, duas, três vezes por dia, 10, 15, 20 treinos por semana, durante 21 anos. Não tem como o cara não ser muito melhor, ter outro reflexo, ter outro nível de reflexo, outro nível de encaixe, outro nível de precisão. Assim, na minha opinião, Mayweather leva essa luta com facilidade. Se os dois estiverem na melhor forma possível, e McGregor ainda ganhar essa luta, então eu assumo que eu não entendo nada de luta, sinceramente. O primeiro presente como youtuber, ninguém esquece, cara. Olha só, olha só, olha só. Adesivo. Uma camisa da hora. Olha só. Show de bola. Poxa, obrigado pelo presente, galera da You Know. You Know. You Know. Não, mentira, eu não ganhei esse presente porque eu sou youtuber. Minha mulher é muito ativa nas redes sociais e ela tem bastante seguidores. E a galera da You Know veio trazer um mimo, um presente pra ela. E aí, pra eu não ficar triste, vocês trouxeram pra mim também. Mas valeu. Muito obrigado. A Xerri também gostou. Vamos pro hotel? Vamos pro hotel? Vamos. Então, deixa eu me arrumar pra nós ir. Eu vou... É. Vou encerrar esse aqui agora, pra gente passear como família, tranquilinhos. E eu vou ver se eu consigo fazer umas filmagens do hotel lá e a gente se falar. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.